Oi príncipes, bicho marinho, eu estou passando pra dizer que estou terminando o que estou gravando pelo Brasil e logo mais teremos vídeo no canal Muito cansativo, muito demorado, mas terminou, é um trabalho que eu tô morrendo de orgulho, eu espero que vocês gostem porque foi com muito carinho que eu criei e a gente vai aproveitar e colher os produtos porque tá muito engraçado, tá muito legal Muito na minha vida as pessoas já perguntaram se eu tinha vontade de fazer um livro e eu falei que eu nunca tinha vontade de fazer um livro porque esses livros eram sempre sem alguém que escrevia pra pessoa ou sei lá, uma parada muito sem carinho assim pelo negócio e aí eu nunca quis fazer, mas agora me deu vontade de fazer um E esse livro não vai ser um livro de biografia porque eu tenho muita vida pra viver, mas ele vai ser um livro que pode te ajudar a entender um pouco da minha cabeça, aplicar na sua vida caso funcione e você pode se ajudar Então, no Twitter eu perguntei o que você me perguntaria se você me encontrasse, se tivesse só eu e você se você pudesse me perguntar, pode fazer piada também, pode brincar, o que você quiser perguntar, o que você pergunta Se você arrastar aqui pra cima agora, você vai direto no Twitter pra perguntar E qual que é a intenção desse livro, sendo bem sincero, a intenção desse livro é que a gente tá vivendo num momento em que realmente agora a gente precisa buscar soluções, né? E os shows não vão voltar ao normal durante algum tempo A galera tá fazendo show também, tem gente que tá fazendo show Por exemplo, o Nando fez aqui em Porto Alegre pra 60 e poucas pessoas Eu fiz em um clube de comédia pra 80 e poucas pessoas Mas a gente tem que buscar outras alternativas E eu tenho vontade de falar, eu gosto de palco, entendeu? Eu gosto de produzir, por exemplo, agora eu passei dois meses fora falando Tô tendo tempo e produzindo e fazendo, mas eu ainda tenho vontade de fazer mais E uma das coisas que acontece é as pessoas me pedirem muitos conselhos Fala meu Deus do céu Podia ser um efeito, né? Parece quando você tá conversando com a pessoa na peste E aí? Acender a luz Dei ali uma queda aqui, mas já tá ok Por que as pessoas sempre perguntam pra mim? Como você fez isso? Como você fez aquilo? E se você pudesse fazer isso? E se você fizesse aquilo? E como foi quando você fez aquilo? E como é fulano? E como é que é aquilo? Sabe, eu queria responder essas perguntas Então a minha intenção nesse livro é... Responder o máximo de perguntas possíveis, sabe? Que tenham algum sentido e que possam ser aplicadas na sua vida A resposta de alguma forma E possam ajudar você E eu vou me delirar Eu queria ajudar você Me ajudar, porque também é muito bom pra mim Fazer isso É uma coisa nova Eu gosto de fazer coisas novas Entendeu? Ainda vou ter que aprender, né? Com alguém que escreve, com um escritor Porque você tem que chegar com respeito no lugar das pessoas E isso que vai ser o legal Que agora eu quero Fiquei com vontade de... De dizer algumas histórias Que eu não contei em show De contar coisas engraçadas Que são mais íntimas, entendeu? Não é um livro de fofoca, não Nem é um livro de contar segredos, não Não é nada disso Não quero esse clickbait, não Não quero que você compre por isso, não Eu quero, na verdade, que você conserve esse livro E quando você terminar de ler Que você passe pra outra pessoa Porque a intenção Não é Vender milhares A intenção é, lógico Mas eu entendi há muito tempo Que quanto mais as pessoas veem Minhas coisas de graça Mais vontade elas têm de olhar Qualquer coisa que seja paga Ou quem tiver como Vai atrás E quem não tiver como Vai achar um jeito de ver E vai conseguir Porque É assim que acontece Então eu queria que Quando a pessoa adquirisse Ela Pensasse com carinho E passasse pra outra pessoa também Vem ler Não vendesse Passa pra outra pessoa Pra ela ler Cuidar do livro Deixar ele Chegar a uma longevidade Muito grande, entendeu Até isso Escrito o livro Eu quero que esse livro Não se perca Eu quero que esse livro Passe de mão em mão E as pessoas que vão Lendo esse livro Vão escrevendo seu nome Atrás E vai passando Porque Tudo é história Tudo é história Por isso que eu quero Escrever E é por isso Que eu pedi pra vocês Me perguntarem no Twitter Porque eu sou muito melhor Em responder A pergunta Com aquilo Com a história que eu tenho Ou uma parada que eu tenho Pra contar Do que Escrever um livro Não sou escritor Eu consigo passar por um papel Com as perguntas das pessoas Queria responder o máximo possível E que fosse Bem legal E engraçado Que eu sei que vai ser Porque As poucas que eu já respondi lá Pra mim mesmo Pra poder me preparar Pra poder passar tudo Por um papel Já rendeu Já ficou muito legal Espero que vocês gostem Tô contando aqui Uma novidade pra vocês E dizendo que Eu estou sumido Porque eu tava terminando De gravar essa parada Mas já já Tá aparecendo aí pra vocês E tem as paródias E tem as paródias na Netflix Que se você quiser Resultado Vão entrar mais paródias De conteúdos da Netflix Qual você acha que vai Vai ser parodiado Logo mais Sai mais no canal Oficial da Netflix No YouTube A gente tá fazendo Pro YouTube da Netflix Por isso que eu tô sempre Tô trabalhando pro YouTube E também Vai ter o lugar Onde eu vou gravar O meu show Pra Netflix Que vocês Ainda não sabem Eu tô ansioso Mas não pode falar nada Eu odeio não poder falar As coisas que eu queria falar Então tá bom Comunicado Um beijo